A pedido do deputado César Valduga do PCdoB, os parlamentares interromperam a sessão para o pronunciamento do vereador de Itajaí, Marcelo Werner, do mesmo partido e do presidente do Citrapesca, o Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Pesca de Santa Catarina, José Henrique Pereira. Eles vieram pedir o apoio dos deputados estaduais na tentativa de evitar o problema que aconteceu no ano passado, quando a maioria dos pescadores do sul e sudeste do país não conseguiu a liberação para a pesca da tainha, que deve começar dentro de um mês. No ano passado colocaram no sorteio eletrônico, que para mim é a maior aberração e absurdo, e sortearam 17 barcos. Aí desses 17, para haver a falta de conhecimento, ainda sortearam dois barcos que não estavam na ativa. Aí tivemos que entrar com o liminar, e entrou mais 30 barcos, depois o juiz caçou novamente. Então a preocupação da gente é que esse ano não volta a se repetir. As próprias carteirinhas tivemos que ter uma decisão judicial para que possam ser confeccionadas e tantas outras coisas que precisam ser debatidas. Começa agora no próximo mês a captura da tainha e ainda não tem definido para os órgãos competentes a forma que isso vai ser feito. Então é lamentável que um setor tão importante economicamente para o país vive um momento com um descaso tão grande. Além das 17 embarcações liberadas através de sorteio, outras 40 embarcações das regiões sul e sudeste acabaram conseguindo licença através de liminar no ano passado. O Citra Pesca pede que os deputados estaduais atuem junto à bancada federal de Santa Catarina em Brasília. A intenção é que haja uma cota para a captura de tainha, mas que todos os barcos possam trabalhar. Os parlamentares garantiram apoio à reivindicação. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, junto com a bancada dos deputados estaduais, mas também a bancada federal no nosso estado, que atendam as reivindicações do setor pesqueiro no nosso estado de Santa Catarina, principalmente buscando a geração de emprego e renda e até porque logo está chegando aí, mais uma vez, a safra da tainha e que eles buscam simplesmente a carteirinha da pesca para poderem trabalhar.